Mais um dia passa, eu fico te esperando É mais um engano, eu digo que te amo Oh baby, chuva fina traz você Mais um dia passa, eu fico te esperando Na canção do rádio, tento te esquecer Oh baby, chuva fina traz você Da janela a lua faz lembrar teu olhar Só quem ama tem o dor de saber esperar Você voltar Se amar faz parte da vida Diz como aprender e esquecer Se eu ainda te amo Diz como fazer do teu dia Sem você não sei mais viver Se eu ainda te amo Oh baby, chuva fina traz você Mais um dia passa, fico te esperando Na canção do rádio, tento te esquecer Oh baby, chuva fina traz você A janela a lua faz Lembrar teu olhar Só quem ama tem o dor de saber E esperar esperar você Você voltar Se amar faz parte da vida Diz como aprender e esquecer Se eu ainda te amo Diz como fazer do meu dia Sem você não sei mais viver Sem você não sei mais viver Se eu ainda te amo Oh baby, chuva fina traz você Se eu ainda te amo Se eu ainda te amo Oh baby, chuva fina traz você Se eu ainda te amo Se eu ainda te amo Se eu ainda te amo Diz como fazer do teu dia Se eu ainda te amo Sem você não sei mais viver Se eu ainda te amo Se eu ainda te amo Oh baby, chuva fina traz você Uh 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 uh